Boa noite gente, o blog do Carlinhos está aqui prestigiando o Arraiel da Igreja Nova e vamos falar agora com o pastor Sérgio, ele vai falar a intenção do evento e o propósito. Boa noite a todos que estão nos assistindo, das paz, paz do Senhor, xalão, donai a todos. Bom, o nosso intuito aqui é engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque tudo que o cristão faz é no intuito de louvar e agradecer o Senhor. Arraial, na verdade, Arraial significa juntamento do povo, então nós estamos aqui num ajuntamento, unidos para compartilhar do alimento, assim como a igreja sempre fez, como a igreja fazia em Pentecostes, como a igreja fazia na igreja primitiva, como está escrito na Bíblia. E nós estamos aqui nos divertindo também, lógico, quer dizer que nós como cristãos não podemos ter entretenimento? Podemos sim, só que é um entretenimento com santidade. Aqui você tem a opção de estar num lugar onde você pode se divertir, pode louvar, pode vencer o nome do Senhor, sem bebida, sem prostituição, sem nada que leve você talvez a pecar de uma forma diferenciada, porque todos nós pecando, eu sei disso, né? Apesar, até as pessoas que estão nos julgando estão ficando, estão ficando, lógico, né? Nós somos pecadores, sim, nós somos pecadores, mas temos direito a louvar o Senhor da maneira que desejamos. Paulo disse que não importa como você leve a palavra, não importa se você a leve. E tudo foi criado para o Senhor, pelo Senhor. Então esse é o nosso intuito, o intuito é engrandecer o nome do Senhor Jesus. Nós fazemos já a nossa quarta edição, sempre sabe, com muita alegria, com muito fruto. A palavra do Senhor diz que nós conheceremos as árvores, árvores, pelo fruto. Então tem pessoas aqui que se converteram nessa época, deixaram de beber, deixaram, sabe, de estar no mundo e estão muito bem, tá? Então essa é uma estratégia da Igreja Nova, né? Para as pessoas terem a opção, uma opção de se divertir com o santidade, tá?